Vibe Mundial, 95 FM, a rádio que nunca sua vida, Vibe Mundial FM. Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir, ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos, assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é, as 13 coisas que contaminam o homem, parte 3. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulana que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Jesus cita 13 coisas que contaminam o homem. Nos dois programas anteriores, vimos as primeiras oito coisas. Hoje, vamos analisar mais uma. Veja as palavras de Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos 7, nos versículos 20 a 23. E prosseguiu, o que sai do homem, isso é que o contamina. Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, e os homicídios, 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 os homicíd A nona coisa que Jesus afirma que contamina o homem é a libertinagem. Libertinagem é a depravação dos costumes que obedecem às leis morais. Depravação é a degeneração mórbida de quem viola as leis morais. Repetindo, depravação é a degeneração mórbida de quem viola as leis morais. Leis morais são as leis imutáveis do universo, do que é correto, do que é justo, do que é honesto e do que é o bem. Depravação é a degeneração mórbida de quem viola as leis morais. Depravação é a mudança para pior. Depravação é o estragar-se. Depravação é tornar-se pervertido ou corrupto. Depravação é a violação das leis morais. Depravação é perder a pureza e a castidade. Depravação é sujar a própria alma. Libertinagem é a depravação dos costumes que obedecem às leis morais. Isto é, libertinagem é a corrupção e a violação dos bons costumes que obedecem às leis morais. Libertino é quem pratica a libertinagem. Libertino é quem se entrega a uma vida voltada aos prazeres sexuais, desrespeitando as leis morais de pudor e decência. Pudor é o sentimento de recato relacionado à área da sexualidade. O recato, na área sexual, faz com que se tenha cuidados, cautela e resguardo em tudo o que se relaciona ao sexo, seja ao tratar do tema, seja no manter não revelada e em segredo a sua própria nudez, que somente pode ser dada a conhecer ao cônjuge após o casamento ser consumado no civil e no religioso. Assim, o pudor é o sentimento de recato relacionado à área da sexualidade. E recato também é probidade, isto é, integridade de caráter. Recato também é retidão de conduta. Recato também é honradez, isto é, a virtude de quem age, obedecendo aos princípios morais. Recato também é honestidade. Recato também é modéstia. E recato também é o próprio pudor. Decência é a virtude daquele que obedece às leis morais que regem a vida. Decência é a qualidade de quem tem caráter honesto. Decência é sinônimo de honestidade. Decência é sinônimo de honradez. O decente é limpo espiritualmente, mas o indecente tem a sua alma suja. O decente é puro e casto. E o indecente é sujo e concupiscente. Indecente é quem contraria a moral e os bons costumes. Indecente é quem fala ou faz coisas obscenas, isto é, contrárias ao pudor, que ferem ao pudor, que chocam pela falta de decoro, pela vulgaridade e pela crueldade. Libertino também é quem tem uma vida sexual promíscua, isto é, com múltiplos parceiros sexuais. Pela sua vida sexual devassa, o promíscuo expõe a si mesmo e aos seus parceiros sexuais ao risco de contaminação das doenças sexualmente transmissíveis. Bem como a todas as doenças infecciosas transmissíveis, incluindo o sinistro, as gripes, os resfriados, a tuberculose, a ranceníase ou lepra, sarampo, rubeula, varicela, difiteria, hepatite, etc. Libertino também é quem não dá importância aos deveres de cada indivíduo. Nada produzindo de útil e não ganhando o sustento com o suor de seu próprio rosto, muitas vezes o libertino vive às custas do trabalho de outros que, enganados, furtados ou surrupiados, vem a sustentar ao libertino os seus vícios e a sua vida desregrada, depravada, devassa e entregue aos prazeres sexuais. Libertino é quem não se importa de violar as leis morais. Libertino é quem vive para se entregar aos prazeres carnais e efêmeros, violando as leis morais e os bons costumes, não se importando com as consequências de seus atos. O libertino se entrega às concupiscências, ou seja, ao desejo sexual ardente ou ao grande desejo por riquezas, bens e gozos materiais, não se importando de violar as leis morais para obter o prazer sexual, não se importando em violar as leis morais para conseguir o acúmulo inútil de riquezas, bens e gozos materiais. Em contraposição ao libertino, temos o homem puro, casto. Em oposição ao libertino, temos o homem que tem pudor, isto é, que tem sentimento de recato em relação à sexualidade. Em oposição ao libertino, temos o homem reto e justo, que obedece às leis morais. Em oposição ao libertino, temos o homem que se casa e, sendo fiel a seu cônjuge, tem em sua esposa sua única parceira sexual. Em oposição ao libertino, que deprava e destrói a sociedade, Temos o homem de caráter honesto, que se casa e constitui uma família. Família que edifica e constrói uma sociedade. Família que é a célula básica da sociedade. Família que é o primeiro ambiente social onde se aprende e se pratica as leis morais. Família que é o primeiro ambiente a formar cidadãos que viverão de forma justa e honesta fora da família. Família que é capaz de produzir homens de valor e úteis para a sociedade. Família que é capaz de produzir homens de caráter. Família que é fonte de ajuda mútua para os seus constituintes. Família que é fonte de respeito, amizade e amor para os seus constituintes. Família que é fonte das maiores alegrias e felicidades para os seus constituintes. Família que é fonte de saúde física e mental para os seus constituintes. Assim, em oposição ao libertino que traz a depravação e a decadência de uma sociedade, o homem que tem pudor e decência e que é reto, justo e de bom caráter. Este homem, assim íntegro e reto, constitui a família que é a célula básica da sociedade de progresso infinito. Enquanto a libertinagem ocasiona o fim da sociedade saudável, o comportamento com integridade de caráter, retidão e justiça, constrói, edifica e mantém uma sociedade saudável que viverá perpetuamente. Assim, não te inicies na libertinagem e mantente puro, íntegro e reto. Mantente puro, íntegro e reto. E, se já praticas a libertinagem, arrepende-te de coração, abandona imediatamente todas as práticas devassas, não voltes mais a pecar. Passa a estudar e a obedecer as leis morais escritas na Bíblia Sagrada. Limpa e purifica a tua alma com pensamentos retos, fala reta e ações retas. E, então, mantente limpo e puro, não mais pecando, desviando-te de pensar o mal, desviando-te de falar o mal, desviando-te de fazer o mal, afastando-te de pensar o mal, afastando-te de falar o mal, afastando-te de fazer o mal, esforçando-te em pensares somente o bem, Esforçando-te em falares somente o bem Esforçando-te em fazeres somente o bem E assim, tornando-te íntegro e reto Mantendo-te íntegro e reto Sendo perfeito como é perfeito o teu Pai Celestial Sendo perfeito como é o Senhor Deus Altíssimo Desta forma, sendo perfeito até o juízo final Assim evitarás o tormento eterno E sendo perfeito até o juízo final Receberás a coroa da vida E conquistarás a vida de felicidade eterna no reino de Deus Nas cidades de Sodoma e Gomorra Se cometiam muitos pecados Veja o que sobre isto diz Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento No livro de Gênesis 13, no versículo 13 Ora, os homens de Sodoma eram maus E grandes pecadores contra o Senhor Ora, os homens de Sodoma eram maus E grandes pecadores contra o Senhor Eis que, pelos seus muitos pecados As cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas Veja o que sobre isto diz Pedro, apóstolo de Jesus Conforme consta Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento No Evangelho de 2 Pedro 2, no versículo 6 Se, reduzindo a cinza As cidades de Sodoma e Gomorra Condenou-as à destruição Havendo-as posto para exemplo Aos que vivessem impiamente Pedro está afirmando que a destruição O que ocorreu às cidades de Sodoma e Gomorra É um aviso e alerta do que pode ocorrer A todos que são maus e cometedores de pecados Eis que muitas catástrofes que acontecem ao homem Por forças da natureza E muitos sofrimentos humanos Os mais diversos Têm como causa a justiça de Deus Que é aplicada como retorno Pela maldade cometida pelos homens E o seu contínuo cometimento de pecados Imagina-se que a erupção de vulcões E a ocorrência de terremotos Tem como causa única Fenômenos geológicos naturais e inevitáveis Mas, em muitos casos Se olhar-se mais detidamente e com cuidado Os pecados que são cometidos Nas áreas assoladas por essas forças Se ficará muito surpreso Com os atos maus e abomináveis Que são ali cometidos As violações das leis morais Que são ali cometidas As transgressões das leis bondosas de Deus Que são ali cometidas Quando forças devastadoras da natureza Agridem o homem Repetindo Quando forças devastadoras da natureza Agridem o homem Este pensa que são fenômenos puramente naturais Mas, se o homem olhasse detidamente Para os maus atos que comete Veria que ele mesmo deu causa Para que a justiça de Deus Recaísse sobre ele Em retorno pelos seus atos abomináveis cometidos Como muitos pecadores Como muitos pecadores Têm uma visão errada de Deus Achando erroneamente Que Deus lhes é um protetor E ajudador Para que ele sempre tenha um lucro Não obstante os atos maus E até abomináveis que cometem Então, estes pecadores Acreditam erroneamente Que as catástrofes naturais São acontecimentos Por forças comuns da natureza Acreditam erroneamente Que os acidentes que vêm a sofrer São fatos naturais da vida Acreditam erroneamente Que os problemas, tribulações e doenças Porque passam São dependentes unicamente De sorte ou azar Etc De modo que não enxergam Que todos os revezes Que recaem sobre as suas cabeças São, na verdade, a justiça de Deus Que está lhes dando O justo retorno pelos seus maus atos Assim, vigia tudo o que tu pensas Para que não cometas pecado E a justiça de Deus Não recaia sobre ti Das mais variadas formas Vigia, reflete e medita Antes de falar Para que não cometas pecado E a justiça de Deus Não recaia sobre ti Das mais variadas formas Vigia, reflete e medita Antes de agir Para que não cometas pecado E a justiça de Deus E a justiça de Deus Não recaia sobre ti E a justiça de Deus Adota unicamente o reto O justo e o bem Como tua conduta devida Para que não cometas pecado E a justiça de Deus Não recaia sobre ti Das mais variadas formas Nos dois programas anteriores E no de hoje Já analisamos o total De nove coisas Que contaminam o homem Segundo os ensinamentos de Jesus No próximo programa Continuaremos analisando as seguintes Na internet Eu tenho um canal de vídeos No Youtube Chamado Nilson Brena Onde você pode assistir Todas as minhas palestras E meus programas Aqui da rádio Falando sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Você pode assistir Todos os meus vídeos grátis No seu celular No seu tablet No seu computador Ou na sua televisão Com acesso ao Youtube Este programa Que você está ouvindo hoje Será publicado Em meu canal do Youtube Nilson Brena Dentro de alguns dias Esta coleção de vídeos Traz para você Muitos conhecimentos De Jesus E da Bíblia Sagrada Assista todos os meus vídeos Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada grátis Quantas vezes quiser 24 horas por dia Meu canal do Youtube Chama-se Nilson Brena E meus vídeos Também estão Na minha página do Facebook Chamada Nilson Antônio Brena Muito obrigado Já publiquei 105 vídeos Em meu canal do Youtube Nilson Brena Temos muitos vídeos Para publicar E o vídeo deste programa Terá o número 147 Enquanto ainda Não publicamos os vídeos Você pode ouvir O áudio de meus programas Na página de podcasts Da Rádio Vibe Mundial Na página de podcasts Da rádio Busque pelo meu nome Nilson Brena Onde você encontrará Todos os áudios De meus programas Ainda não publicados Em vídeo Vou encerrar o programa Te deixando Três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brena Muito obrigado Você acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brena Para você conhecer As verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Amém 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 Amém